1, 2, 3, 4 Vamos lá, sopulho! Subindo e descendo Pra cima Pra baixo Pra cima Pra baixo Olá, Soninho Olá, Pocoyo Oi Pra cima O que vocês estão fazendo? Pra cima e para baixo Ah, vocês estão brincando de para cima e para baixo? Pra baixo Pra cima Pra baixo Vocês podem dizer para cima e para baixo? Para cima e para baixo Você agora entende para cima e para baixo, Soninho? Não O que é isso? Um escorregador E isso vai explicar para cima e para baixo Pocoyo está subindo ou descendo? Subindo! Ele está subindo! Isso mesmo! Ele está subindo a escada E agora? O Pocoyo está subindo ou descendo? Ele está descendo! Descendo o escorregador Pronto para subir, Soninho Subindo Descendo Agora você já entendeu o que é subir e descer, Soninho Minha nossa Apoconave Isso deve explicar bem subir e descer Subir Vocês podem dizer ao Soninho para onde eles estão indo? Subindo! Eles estão subindo! Isso mesmo! Subindo! Subindo! Descendo! Vocês podem dizer ao Soninho para onde eles estão indo? Para baixo! Eles estão descendo! Isso mesmo! Descendo! Bem, Soninho Agora você entende o que é subir e descer? Entende? Que maravilha! Bom trabalho, Pocoyo O que foi, Soninho? Você disse que entende subir e descer? Mas a lagarta não entende? Ah, não! Vai ser um longo dia Vamos cantar! Subindo Descendo Subindo Descendo Acima Abaixo Em frente Atrás Acima Abaixo Abaixo Em frente Atrás Subindo Descendo Subindo Descendo Subindo Descendo Subindo Descendo 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri